E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. Galera, hoje eu trago uma dica muito simples para o seu Galaxy S20 FE, que vai ajudar a manter a saúde da bateria dele. Esse vídeo vai ser bem rapidinho mesmo, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E claro, não esquece, tem link de compra do Galaxy S20 FE Snapdragon aqui na descrição. Comprando através do link, você estará ajudando o canal VilaTec a trazer um conteúdo de melhor qualidade. Tudo que vocês precisam fazer é aplicar essa dica aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês vão aí nas configurações, tá certo? Agora você vai na opção aqui de assistência do aparelho e bateria. Chegou aqui, você vai clicar em bateria. Agora você desce aqui e clica em mais configurações de bateria. Agora você vai habilitar essa opção aqui, proteger bateria para estender o tempo de vida da sua bateria limite a carga máxima a 85%. Então, quando você colocar o seu Galaxy S20 FE para carregar agora, ele não vai carregar até os 100%, ele vai carregar apenas até 85%. Justamente, é aquela média de 20% a 85% que a gente sempre recomenda. Mas o bacana disso aqui é porque, vamos supor que você esqueça o seu smartphone carregando. Logo ele vai chegar aos 100% e isso atrapalha porque degrada um pouco mais os ciclos de bateria. E para manter a saúde da bateria do seu S20 FE, tudo que você precisa fazer é clicar aqui em proteger bateria. Agora quando você for carregar, toda vez ele vai carregar até 85%. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, como eu falei para vocês, era um vídeo aqui bem rápido. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!